Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma liturgia que nos faz refletir, tem muitas coisas para refletirmos. A primeira leitura do livro, do livro de Josué, é esta entrada do povo de Deus na terra prometida. E quão maravilhoso, como Deus é este Deus portentoso, este Deus que tem poder de realizar aquilo que faz, aquilo que promete. Nós vemos aqui a arca da aliança que se coloca à frente do povo. O que é que isso significa? A arca da aliança é onde estavam as tábuas da lei. E dentro desta arca se colocavam as tábuas da lei e ali significava a presença de Deus. Ou seja, é Deus que vai à frente do seu povo, abrindo o caminho para que o seu povo passe. Este Deus de portento, este Deus de poder, este Deus que vai abrindo os caminhos para nós, para que também nós possamos viver a sua vontade. Olhando para o evangelho de hoje, nós vimos Pedro que questiona Jesus a respeito do perdão. Até sete vezes, Jesus olha para ele e diz, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Ah, então são quatrocentos e noventa vezes que eu devo perdoar o meu irmão? Não! O Senhor está falando aqui da infinitude do perdão. Assim como ele tem para conosco, nós também devemos ter para com os nossos irmãos. Veja que ele fala esta parábola. Veja que ele faz essa comparação do reino dos céus com aquele rei que resolveu prestar contas com seus empregados. Você já pensou o que é que poderia acontecer com você se Jesus chegasse e disse, eu vim prestar contas contigo. Eu vim prestar contas daquilo que você fez, daquilo que você me deve. Nós temos, meus irmãos, uma dívida muito alta para com Deus. Nós temos uma dívida altíssima para com Jesus, porque ele resgatou a nossa vida. O lugar, o nosso lugar era o madeiro da cruz que ele tomou para si. Nós temos uma dívida altíssima, muito mais do que este servo tinha com o seu rei, com o seu patrão. E o que foi que este homem fez? Ele se prostrou, ele se colocou diante do seu patrão e disse, dá-me um prazo, que eu te pagarei. Este Deus poderoso, olha também para nós e diz, não, eu tenho compaixão de ti. A tua dívida está perdoada, vai, tu não me deves nada. Quando acontece de sair do perdão, de receber o perdão, ele lembra que existem pessoas também que lhe devem. Assim também somos nós. Quantas vezes nós vamos para a fila da confissão, pedimos o perdão a Deus, o perdão é dado, a misericórdia é derramada. E quantas vezes nós não conseguimos viver aquilo que nós acabamos de receber. A pergunta que o Senhor hoje nos faz é esta. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? Não devias tu também perdoar como eu também te perdoei? Será que a dívida do teu irmão para contigo, a dívida do teu pai, a dívida da tua mãe, a dívida daqueles que fizeram mal contigo, é maior do que a minha dívida, a tua dívida para comigo? O nosso coração precisa se converter diante desta compaixão. O que é que significa compaixão? Sofrer junto, quando a gente diz, paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a compaixão é sofrer com. Eu tive compaixão, eu sofri com aquele homem. Jesus sofre conosco os nossos pecados, na cruz, e eu não deveria sofrer com aquela pessoa que me fez o mal? Eu não poderia e eu não precisaria também perdoar, da mesma forma como eu tenho recebido tanto perdão? Hoje o Evangelho não nos dá respostas. Hoje o Evangelho nos coloca em questionamentos. Como eu tenho acolhido a misericórdia de Deus, e como eu tenho dado, e como eu tenho transbordado, essa misericórdia para aquele que está ao meu lado. Vamos suplicar nesta Eucaristia, essa graça de também ter, diante de Deus, reconhecer os seus portentos, os seus milagres, os seus prodígios. Aquele Deus que está à nossa frente, abrindo os caminhos. É este Deus também que nos chama a agir com misericórdia, na mesma proporção que Ele agiu com misericórdia conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.